Para prolongar a vida útil do seu Ropo Glass 2 e garantir uma limpeza eficiente, é necessário tomar alguns cuidados no uso. Para uma visão mais completa de cada funcionalidade, veja os vídeos no nosso site www.ropo.com.br. Ao abrir a caixa do seu robô, note que a bateria não vem instalada. Para instalá-la, utilize a chave de fenda que vem na caixa. Abra o compartimento, encaixe a bateria e depois feche-o. É importante deixar o seu robô carregando continuamente por 12 horas antes do primeiro uso. Esta recarga deve ser feita diretamente na fonte e não na base de recarga, para evitar interrupções do processo. Para colocar o robô em funcionamento, certifique-se de que não há obstáculos, tais quais fios, cabos e panos. Eles podem enroscar-se nas escovas e gerar danos ao seu aparelho. Os pés de alguns móveis, principalmente escuros, podem não ser identificados pelos sensores exóticos do robô. Se for possível, retire-os da área que planeja limpar. Para evitar lesões e acidentes, não deixe o robô trabalhar sem supervisão perto de crianças ou animais de estimação. Não utilize o robô em locais altos e sem proteção. O sensor antiqueda é projetado para evitar que o Ropo Glass 2 caia de degraus e escadas. Não utilize o aparelho em áreas externas. Ele é projetado para limpar a sujeira de áreas internas com pisos frios, carpetes ou tapetes. Áreas úmidas ou com produtos químicos podem danificar o aparelho, bem como objetos afiados ou inflamáveis. Você pode acioná-lo pelo painel na parte superior do robô ou pelo controle remoto. Para conhecer as funcionalidades do seu controle remoto, veja o vídeo Controle Remoto. No vídeo Modos de Limpeza, você pode ver como funciona cada um dos modos do seu Ropo. O Ropo Glass 2 irá trabalhar até a bateria ficar fraca e voltará para a base de recarga automática. Caso ele não consiga encontrar, você deve fazer a sincronização com a base. Veja como no vídeo Recarga Automática. Para garantir a longevidade da vida útil do seu Ropo Glass 2, faça uma limpeza periódica no aparelho. Veja como no vídeo Limpeza Completa.